Olá, ó seguinte, primeiro obrigado por você estar aqui, viu meu chapa, assim, você tem coisa pra caralho pra fazer, já gravou, aí tem que vai pro bar ainda, ainda vai encher a cara hoje lá no boteco, é rão ou rão? Que eu sempre chamo errado, é rão? Rão, não é rão? Não, é rão, é que aqui no Rio eles tem um grupo, eles tem um grupo grande aqui de fast food e tal É, eu já pedi sushi do, eu achava que eu tava pedindo no rão, né, agora eu descobri que eu pedi sushi errado, bacana Cara, é o seguinte, então primeiro obrigado, assim, eu botei há pouco no Twitter aí que você ia tá aí, e aí vem aquela galera que primeiro que acha que a gente se odeia e que a gente é inimigo E aí os caras, eles botam pra fora toda a raiva deles e eles não querem ouvir o contraditório, né, tipo assim, quem pensa diferente de mim, eu não quero, não faço a menor questão Você vive um pouco disso, teu ambiente é muito plural, né, é do samba, é porra, muito jogador, dirigente, jornalista, direita, esquerda, o caralho Tu sente muito isso, assim, que existe uma bolha, hoje você acha que você fala pra uma bolha, assim, ou não? A gente tá ao vivo já? Ah, faz tempo, porra É, eu achei que a gente tava numa putaria aqui Não, tava não, já fizemos propaganda do rão e o caralho aí Cara, não, eu sinto que as coisas ficaram rotuladas de uma maneira muito escrota, né, cara Eu tenho uma experiência recente, assim, de muita gente, por causa do bar, que passa a me conhecer pessoalmente, né Agora eu tenho um ponto onde eu fico e as pessoas vão lá, né, então, porra, eu conheço uma galera que me segue, que me acompanha pessoalmente Cara, a quantidade de vezes que eu escuto todo dia de alguém falar Nossa, cara, mas eu achava que você era outra pessoa Eu falei assim, por quê? Não, porque eu tinha a imagem que você era assim, assim, assado Eles criaram um rótulo em cima disso, porque qualquer posicionamento que você tem, eles te rotulam Num extremo de um lado e de outro, sabe, cara? E aí eu botei lá que eu ia entrevistar o Ciro Gomes, caralho, os caras quase me mataram Eu falei, meu irmão, por que que eu não posso entrevistar o Ciro Gomes? Ué, por que que... Não, porque você não é de esquerda Eu falei assim, mas eu posso entrevistar o Ciro Gomes Não, não pode, porque, ó, que absurdo Além da Nagle já fez isso, mó traíra Eu falei, gente, esse mundo ficou maluco Traíra, né? Os caras acham que o jornalista virou traíra porque tá entrevistando outra parada Mas você falou que não se considera de esquerda Eu já ouvi várias vezes você falar sobre Inclusive falando que é pró-aborto, pró-liberação das drogas Não sei se é contra ou a favor de liberação de porte-arma, por exemplo Mas casamento gay, por exemplo E pautas que a galera hoje, erroneamente, acha que só pertence à esquerda Quando, na verdade, deveriam ser pautas humanas e de qualquer pessoa discutir Mas você hoje se coloca como um cara de direita Ou de extrema-direita, ou sei lá o quê Ou não se coloca Porque, assim, o que você faz na internet Acaba que constrói um personagem Todos nós somos personagens, né? A gente não é o que a gente é aqui É impossível ser, né? Porque ou a gente acaba falia Ou a gente, porra, aí não tem como É impossível Quem é o rico, afinal de contas? Cara, eu sou um cara liberal Eu sou a favor de uma parada muito off do que é a esquerda Muito off E razoavelmente off do que é hoje a direita A direita de hoje não me representa Acho que ela ficou tão radical quanto a esquerda Em várias coisas Mas, assim, eu voto Os meus votos, cara Em 42 anos de vida Foram sempre contra O que é razoavelmente triste Mas é isso Eu sempre votei contra alguém Eu nunca votei em quem eu realmente queria, sabe? Se quem realmente falasse Pô, eu gosto pra caralho desse cara Esse cara vai resolver o problema e tal Então Eu não consigo me colocar em lado nenhum, cara Se eu falar pras pessoas Se eu me posicionar e falar que eu sou um cara de direita A direita vai me matar Porque eu sou a favor, por exemplo, da legalização no aborto Das drogas Eu sou ateu Eles vão me matar Se eu falar que eu sou um cara de esquerda Pelo amor de Deus Eu sou radicalmente contra esse progressismo exagerado Essas coisas todas, esse mimimi aí Então eu não consigo me encaixar em nenhum dos dois, cara A única coisa que eu faço veementemente, assim Na hora de discutir isso Eu falo só Eu não voto no PT É isso Só que isso, pra algumas pessoas Já te transforma num bolsonarista Ou te transforma num fascista E eu acho isso um puta de um exagero, entendeu Eu não sei se você tem ver Assim, eu tenho criticado o Bolsonaro a pandemia inteira Aí quem é Bolsonaro fala que eu sou um traíra O cara que não é Bolsonaro fala assim Ah, você tá falando isso, mas você passa pano Mas você gosta Caralho Eu não casei com ele, eu votei nele É só isso Só que hoje em dia, formiga Pelo amor de Deus Isso vira um inferno, cara Mas assim, tu não acha que hoje Tipo, vamos O teu algoritmo Ele Tô falando aqui Não tô falando do seu DNA O seu algoritmo de internet Ele não tá voltado pra essa galera Assim A tua bolha hoje Que não virou isso sem querer Sim, ele vai Ele tem Eu acho que pela polarização, cara Como eu O algoritmo Como eu toquei no assunto Política Em quem que eu ia votar E como eu entrevisto Por exemplo, eu acabei de entrevistar Um deputado federal aqui Pro Caratapo Eu entrevisto muita gente da política Eu falo muito com as pessoas sobre isso E aí Quando eu tô Quando você se coloca nesse lado Eu acho que as pessoas Te rotulam pra um lado ou pro outro E aí compram esse barulho Né E aí você fica rotulado Pelo barulho Pelo lado que te comprou Como eu votei no Bolsonaro É Eu acho que a maior parte das pessoas Que votaram no Bolsonaro Me entenderam como Ah, esse cara é um cara influenciador Que tem público E que assumiu que votou no Bolsonaro Isso significa que ele é bolsonarista Cara A gente já teve essa conversa Com você, né Sim Não é bem isso, entendeu Mas Tá chato, cara Tá muito Porra, tentaram politizar o Tite Na seleção, sabe Caralho Tentaram dizer que o Renato Ia chegar na seleção Porque ele é bolsonarista Pelo amor de Deus, cara É Porra Não sei se ele ia chegar por aí Mas que teve a história do papo com o Renato Assim Quiseram fazer a troca Não por causa disso Mas quiseram fazer a troca Por isso, né É E aí Tem mérito em chegar ali, né, cara É, mas você acha realmente Que o Tite hoje deveria sair? Honestamente, cara O time é muito competitivo, cara A gente pode até entrar nessa seara já já Mas se fosse uma empresa Não faz o menor sentido Pensar na demissão do Tite Eu sei que você não gosta de pensar o futebol De uma maneira racional desse jeito Nenhuma Mas qual é a sustentação Para demitir o Tite? Nenhuma 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 E você acha que o Renato Seria o primeiro da fila? Se por um acaso O Tite saísse Como algumas pessoas É Sugeriram Que o Tite podia ele sair e tal É Eu acho que O Renato é o primeiro da lista Né Por merecimento Como o Tite Chegou na seleção Por merecimento Pelos resultados dos últimos anos Mas Eu não gostaria que o Tite saísse, não É muito bizarro, cara Você olhar os números do cara Assim como E aí não é que eu acho Que o futebol seja só um número, não Ele também é isso Eu vi esses dias você falando Do vídeo lá do Messi A gente vai já tocar nesse assunto Sobre o futebol Ser a tática Mas ser também outras coisas Que eu concordo pra caralho Eu cresci lendo o Nelson Rodrigues Que acho que em parte Atrapalha muita coisa Porque o jogo também Não é só aquilo O jogo ele pode ser O que nós torcedores vemos Ou jornalistas Mas o jogo jogado pelos jogadores É outra coisa Ele é lúdico Mas ele é muito objetivo E não dá pra gente cobrar Essa coisa Porra Esse futebol arte A propaganda da Nike Toda hora Porque isso não vai ser entregue Vai ser um exercício De frustração diário Que eu acho que é o que você está passando Falar nisso Você já passou essa crise existencial Você vai continuar falando de futebol Vai se aposentar E ir morar no boteco Qual é? Eu Não sei se chega a ser uma crise existencial Mas Eu vou continuar falando de futebol Porque está no meu DNA Está no meu dia a dia Cara O que eu vivo Você mora em São Paulo né Formiga É Eu não sei se feliz ou infelizmente Eu ainda não decidi Eu moro aqui no Rio E aqui na Barra Fica tudo num lugar só O Rio ao contrário de São Paulo Ele não fica muito separado Fica todo mundo mesmo no mesmo lugar Então Eu não tenho como sair Eu vou por bar ali de noite Eu chego lá Está lá o Michel Bastos Entendeu? O Dedé Não sei o que Hoje eu almocei com o Fernando Carvalho E amanhã eu vou estar com o filho do Espinosa E depois de amanhã Então assim O futebol está à minha volta o tempo inteiro Eu estou o tempo inteiro com essas pessoas Então eu não consigo sair do futebol Nem que eu queira O que eu não estou conseguindo fazer É assistir o jogo apaixonadamente Como eu assistia Entendeu? Eu estou assistindo o jogo Mexendo o celular Eu olho Eu achato O fato de não ter público Mexe muito comigo também Porque eu sou muito apaixonado Pela reação das pessoas Para o futebol Eu acho que está muito igual Está muito nivelado por baixo Eu acho o jogo feio Eu acho muito raro Um grande jogo Então assim Não é o futebol Que eu me apaixonei Entendeu? É um outro esporte Virou outro esporte Mas assim Eu gosto dessa conversa Porque você se assume Um saudosista E eu Engraçado que nesse aspecto Você se assume um saudosista Mas por exemplo Concorda que o Neymar Joga mais com o Ronaldinho Gaúcho Por exemplo Que é uma coisa presente E a gente vai falar sobre isso já já Mas você não acha que A construção da tua memória afetiva Ela é feita com teus pais Porra Com os teus amigos Indo ao Morumbi Vendo o jogo do São Paulo Numa época mais vencedora Porra Agora você é um cara de negócio O futebol para você Ele é um produto Que você Quer queira queira Não Você vive dele Você consome ele Mas não como torcedor E eu acho que talvez Você não tenha Aceitado Que você não é mais Só um torcedor E aí você cobra do futebol Uma coisa que ele não vai poder te dar Porque ele não é mais isso pra você Mas ele é pro meu filho Por exemplo Por que que o meu filho Consegue se encantar com o jogo E você não Porque a gente olha diferente Entendeu Ele não viu o futebol Que a gente viu Mas aí a gente não respeita A memória dessa galera nova Ele tá vendo outra Outra coisa Que também é boa pra caralho Pra ele A história do velho Maracanã Eu fico puto assim Eu fui ao Maracanã antigo Eu acho do caralho Mas a galera acha do caralho Leva mijo na cabeça Assim O meu filho acha legal Outra parada Ele acha legal sentar Num lugar confortável E ver um jogo Com um gramado bom E num ritmo bom Então Aí entra uma questão filosófica Por exemplo É difícil a gente discutir isso na internet Porque a internet tem uma maioria De garotos novos Então a gente tem essa dificuldade De ter uma tendência As pessoas terem essa visão Na minha cabeça Por exemplo O perrengue no estádio Ele é fundamental Você fala Rica você tá maluco Você tem que passar perrengue Pra entrar no estádio Aham Um pouco Por quê? Porque você ganha o jogo no estádio E a sua sensação de pertencimento Aquele resultado Está atrelada à dificuldade Que você teve pra estar ali Pra gritar Pra passar sede no intervalo Porque você não quis pegar água Porque tinha fila E você quis ficar gritando Porque você não queria Que o segundo tempo começasse Se você não estivesse ali E puta Foi difícil conseguir ingresso Todo esse processo Gera em você Dentro do estádio A sensação de Eu ajudei a ganhar Nós ganhamos Quando você transforma O estádio num teatro Perdeu Você vai lá e assiste o jogo E o jogo em si Ele é ruim O futebol em si É um esporte ruim de assistir Se você pegar qualquer outro esporte O futebol tem menos pontos A defesa ganha do ataque 90% das vezes Seguramente é o esporte Onde mais se erra Aquele erro não forçado Do tênis O futebol seguramente É o que mais tem O passe errado O lance errado Então assim Qual é o tesão do futebol? O tesão do futebol É a loucura Que nós temos por ele É o quanto a gente consegue Se envolver naquele negócio E a partir do momento Que isso é retirado da gente Ou que é diminuído A gente fica Sabe assim Eu olho pra aquilo Eu falo assim Puta Virou um evento De ir no Cinemark Eu vou no jogo Eu assisto o jogo Eu saio do jogo E eu não estou querendo Que a pessoa tome místico Na cabeça Mas eu estou querendo Que a pessoa esteja envolvida Com aquilo Eu não quero que o futebol Vire o que eu vi Por exemplo No estádio do Orlando City Aquilo é o fim do futebol Pra mim Foi vendido agora Por sinal É Aquilo é uma tragédia Aquilo é uma tragédia O futebol Quando terminou o jogo A última vez que eu fui lá Eles foram eliminados E eu saí do estádio E eu saí do estádio Com um bom torcedor Que tem mais de 1.200 jogos Na arquibancada do Morumbi Eu saí do estádio Baixei a cabeça E fui triste embora Porque eu falei Pô, os caras estão tristes Eles foram eliminados Eu olhava em volta E eles não sabiam O que tinha acontecido Eles não sabiam O que tinha sido eliminado Mas você acha esse exemplo justo Você já teve experiência De estados europeus Porque aí dá a impressão Eu estou interpretando O que você está falando A impressão que dá É que o futebol certo É o nosso E o argentino E que por exemplo Um alemão É menos apaixonado Que o brasileiro Ou um inglês Quando na verdade Eles consomem mais futebol Que a gente Porque eles vão mais ao estádio Eles compram mais livro Eles compram mais DVD Eles veem mais filme Eles veem mais jogos Eles são sócios E aí quem é que está certo Porque eles são bem tratados O cara vai para um estádio E não vai para uma Ele até vai para uma guerra Mas ele vai para uma guerra Confortável Você entende O que eu estou querendo dizer? Sim, sim Mas é cultural Eu acho que aí A gente entra em uma discussão Que sai do futebol Como é que é o sul-americano O que representa o futebol para nós O que representa para eles E tal O palmeirense Ele tem uma história Com os italianos O cruzeirense tem uma história Com os italianos O São Paulo Com a elite de São Paulo O Corinthians Com o operário E tal Então assim Nós temos uma série de coisas Que vem Que mantém a nossa paixão Por ser um esporte Ainda na nossa cabeça amadora Embora não seja Que mantém a nossa paixão Na medida que se profissionaliza demais Se tira isso da gente E quando tira da gente O meu ponto Resumidamente Para o Miguel é o seguinte Se você tirar esses fatores da gente O nosso jogo é ruim Mas eu concordo com você Mas a questão é Será que ele não sempre foi assim? Esse é o ponto Mas não Mas é que tecnicamente A gente tem resultados Para dizer que não Tecnicamente a gente foi A gente comandou o futebol No planeta Durante muitos anos Durante décadas O Brasil era a referência de tudo Ele pode ser Um jogo feio De se assistir Pode ser lento Como você diz E tal Não tem intensidade Hoje o jogo é mais rápido Dinâmico e tal Mas Eu por exemplo Eu assisti Brasil e Peru Vou te dar um exemplo simples Por que que eu não fiquei Prestando atenção pra caramba Em Santos e Fluminense Embora tenha sido um grande jogo E eu fiquei Parado olhando pra televisão Ontem no Brasil e Peru Que foi um jogo merda Porque eu tava esperando O que que o Neymar ia fazer Futebol é ídolo O esporte é ídolo É você olhar e querer ver Que um ser humano assim Que é exatamente como você É capaz de fazer uma coisa Que você não consegue imaginar Então Eu tenho um prazer Em assistir o Neymar jogar Que eu não consigo Ter olhando pro time Do Santos jogar Eu não tô esperando Nada do Santos Eu não tô esperando Nada do Fluminense Eu sei que dali Não vem nada brilhante Mas em algum momento Você teve Provavelmente o Santos De 2010 O que eu quero dizer Nesses momentos sim Mas isso não é cíclico Porque o Santos Hoje não te encanta Mas ele já te deu Vontade de ver Hoje Provavelmente você para Pra ver o Flamengo jogar Mas porra Em 2004 Provavelmente você não ia parar Pra ver o Flamengo jogar Porra nenhuma Porque o time era Uma merda Então isso não é cíclico É que eu acho que às vezes A gente cria umas verdades Que pra gente Pra nossa geração É ruim Porque a gente mata Uma parada Que sempre Foi dessa forma Mas que a gente cria Que nós vimos O que é bom E tudo que vem depois É ruim Parece uma parada assim Meio egoísta Eu preciso ter visto O que é legal Porque provavelmente Você ouviu do seu pai Que o futebol Que você viu Era ruim E que o dele É que era bom Porque eu ouvi isso do meu Então não tem alguma coisa Errada nesse gatilho mental De que tudo de hoje É uma bosta E bom era antigamente Eu entendo o que você Tá querendo dizer Eu tive essa discussão Com meu pai Por muitos anos Muitos anos Eu discutia isso com ele Falei Pai, para com essa porra Eu tô vendo São Paulo Ser campeão do mundo Você vem falar que o seu É melhor Só que na medida em que O futebol vai evoluindo E eu passei a trabalhar Com futebol Eu fiz dois cursos de treinador Fiz estágio com o Valdirio Espinoza E tal Eu comecei a ouvir uma coisa Formiga Que se você tiver a oportunidade De fazer esse exercício Pergunta pros treinadores Que hoje tem A nossa idade Em off Sempre em off Pergunta pra eles o seguinte Tudo que você esperou A vida inteira Pra quando você fosse viver Entrando no estádio Aconteceu? Eu já perguntei pra cinco Os cinco me responderam que não Os cinco falaram pra mim Porra, é impressionante O futebol que eu amava Que eu achava Que eu ia entrar no Maracanã Que eu ia entrar no estádio E sentir tudo aquilo Hoje eu entro E não é isso É um evento É um negócio Não tem a paixão Que tinha antes Não tem aquele envolvimento E tal Então Fica uma coisa assim Eu não acho que é necessariamente Melhor Eu acho que é muito mais envolvente A gente participava daquilo A gente não participa de hoje Eu acho insuportável Um torcedor de futebol E aí vem o nicho da internet Um torcedor de futebol Ter acesso à discussão Do que ele acha Do departamento de marketing Do clube dele Hoje Se o Cruzeiro trocar O rapaz da comunicação Existem mil opiniões Dentro da internet Sobre o que eles acham Do trabalho do cara da comunicação Isso não faz o menor sentido Nenhum deles sabe disso Mas isso não é participar Da vida do clube? Não Isso é participar Do que não interessa Porque o futebol é entretenimento Imagine você Se para assistir a série Sua série favorita Casa de Papel Vamos supor Nem sei se é o caso Mas vamos supor Que seja a Casa de Papel Imagine você Se você Além de assistir a série Você passasse a sua semana Sabendo dos bastidores De qual ator que é legal Qual ator que não é legal Quem que traiu a esposa O diretor da comunicação Que trocou O não sei o que Se deu superávit ou não A série na temporada passada Gente Você sai do entretenimento E leva a pessoa para o business E o business é cansativo Então Quando a gente chega no ponto De colocar para as pessoas De envolver as pessoas No entretenimento Com aquilo que não é O que era para chegar para ele Que é o entretenimento final Você tira dela Por exemplo Ninguém vai nos bastidores da Disney Porque desmistifica para a pessoa Você arrebenta a Disney Se o cara entrar no... Se o Mickey tirar o capacete Ele arrebenta com o sonho do moleque Então eu acho que a gente Tem que ir até a página 2 Quando a gente mostra para o cara Tudo que está por trás do futebol A gente está fazendo um exercício De jornalismo De mostrar a verdade Mas nesse caso Como é entretenimento A verdade não interessa a ninguém Nem no cinema Nem no futebol Nem em nada do entretenimento Nem na Disney Tudo que você faz Por entretenimento E o futebol Jamais na minha cabeça Pode ser considerado Por nós Profissional Ou seja O futebol é profissional É profissão para nós Só que nosso trabalho É levar para pessoas Que não são profissionais No futebol Portanto Quando a gente profissionaliza A linguagem do futebol Para esse cara O que nós estamos fazendo É tentando explicar Para o cara Diante do Mickey Que ali dentro Tem um anão chinês Isso não faz o menor sentido Isso é de uma burrice Comercial gigantesca Eu gosto desse argumento Eu já ouvi você falar dele Algumas vezes Apesar de eu achar Que aí acaba se criando Uma falsa equiparação De uma parada Que não nasceu entretenimento Porque o futebol Não nasceu entretenimento Ele foi transformado em Ele nasce uma competição Que vai apaixonando as pessoas A Disney nasceu assim Ela é uma coisa Que é fictícia O futebol Ele não é fictício Ele é real E as pessoas se identificam Porque eu sou capaz De jogar aquilo Que o Neymar joga Não igual Mas eu pratico A mesma coisa que ele Eu não consigo praticar A mesma coisa que Pô, sei lá Pocahontas Um caralho Enfim É outra coisa Ali eu vou viver Uma vida que não é minha O futebol Quando eu vou pro estádio É a minha vida Como torcedor Por isso que eu acho Que a conexão Nesse ponto aí Ela é um pouquinho diferente Quando a gente coloca Quando a gente coloca A linguagem Ou tentar traduzir Para o cara Eu acho justo Para ele Que ele entenda mais O que está acontecendo ali Sabe por quê? Porque está acontecendo Independente dele gostar ou não Ele só precisa enxergar Está rolando E às vezes o cara Se irrita com a parada Tipo assim Porra O Neymar está jogando no meio Eu acho ele uma merda No meio Meu irmão Mas tu já parou Para pensar Que é assim que ele está jogando No PSG E que o Tite Quer que ele faça isso Então o cara faz essa crítica Se irrita com a coisa Mas essa discussão Eu acho justa Porque essa ele pode participar Essa eu gosto Então estamos indo No caminho aqui Eu não sou contra essa não Mas você é contra qual? Essa eu concordo Eu acho que discutir Tática Posicionamento Eu acho que quando a gente Tenta discutir Eu acho assim Eu acabei de almoçar Com o Fernando Carvalho Presidente do Inter Eu vi Campeão do mundo E eu estava falando Exatamente sobre isso com ele Hoje o futebol chegou Num nível de detalhe Que quando a gente Comentarista Tenta entrar Com agressividade No que está acontecendo Dentro do time A gente erra Porque a gente não tem A menor ideia Do que está acontecendo A gente está ali no 3-5-2 Joga mais aqui Joga mais ali Só que o futebol Passou muito disso já Você vê lá naquele Hour 9 O nível de detalhe Da montagem de um time É uma coisa que não dá pra nós Dá pra jogador Dá pra ir jogador Pra nós não dá A gente vai até a página 2 Eu por exemplo Eu malho com o Pedrinho Ele é muito meu amigo aqui O Pedrinho é um cara muito inteligente E entende muito de futebol Eu fico constrangido Eu fico constrangido Discutir futebol com o Pedrinho Eu fico constrangido Porque tudo aquilo Que eu estou olhando O Pedrinho vira pra mim E fala assim Ô Rica Só que ele estava Com a perna esquerda Parada, apoiada Como pé de apoio Aquele cara é destro Não devia estar assim Pô, mas nunca Que eu vou olhar isso Nunca que um jornalista Vai prestar atenção nisso Com naturalidade Nós vamos ter que prestar atenção Pra cacete pra ver isso Pra ele ele está batendo O olho ele está vendo Então você tem que respeitar 30 anos Do cara dentro de campo E a gente do lado de fora Então Como se chegou nesse nível Eu acho que a gente Consegue ter essa discussão Eu acho que o legal É legal as pessoas Acompanharem essa discussão Só que a parte Que vai pro business Ah, tal finança O borderou O dinheiro A política interna Do Flamengo Entre o BAP E o Landim Puta Você está transformando Aí o que acontece Acontece o nicho da internet E o nicho da internet Ele é muito maneiro Pro torcedor Se aprofundar Naquilo que ele ama Só que tem aquela tese Né, formiga O jeito de você Amar o seu clube É ficar longe dele O jeito de você Continuar achando Que a Paola Oliveira É a mulher mais espetacular Do mundo É você continuar Vendendo ela na televisão Se você conhecer Você vai ver Que ela tem chulé Que ela é mal educada Que ela fala uma bobagem Você não gosta Né, você vai As coisas são encantadoras A distância Quando a gente aproxima Demais o torcedor do futebol Ele se frustra Porque é evidentemente Frustrante Né, então eu gosto Da ideia lúdica De que a gente tem Que manter isso Então eu acho Que a discussão Quando ela vai Vou te dar um exemplo Do que eu acho Que está acontecendo hoje Hoje O torcedor de futebol Ao contrário da nossa época Quantos anos você tem, formiga? 38 Aí como eu não fumo Como eu não fumo Eu pareço ter 25 Não, estou brincando Eu também não fumava Mas é pandemia Eu voltei Mas estou parando Já peguei um vaporizadorzinho Para dar uma ajuda Estou melhorando Quando você Quando você Na nossa época A gente era obrigado A assistir o que estava acontecendo No futebol Porque domingo Ia passar Flamengo e Santos E aí você via o Flamengo e o Santos jogar O que está acontecendo hoje? O cara O Grêmio acabou de escrever Uma história Nos últimos quatro anos Incrível Sabe o que os flamenguistas Viram disso? Nada O corinthiano não viu nada O palmeirense não viu nada Nenhum flamenguista Viu o Palmeiras ser campeão da América Ninguém viu o Flamengo ser campeão da América Só o flamenguista O Colorado Que jogou contra O Grêmio Mas as pessoas Chega no domingo O cara liga a televisão No Premiere Ele assiste o jogo do time dele Quando termina o jogo do time dele Ele entra na internet Para ouvir o que o influenciador Do time dele Vai falar sobre a visão Que ele tem sobre ele Sobre a maneira Que o time dele Se portou perante o adversário Vai ignorar completamente O time adversário Você vai ver os gols Na rodada E acabou E você acha que você está Você mergulhou fundo Para cacete no futebol Dez vezes mais Do que você mergulhava antes Só que você não sabe nada Você só sabe do seu time Mas a culpa é de quem disso? Não é de culpa É uma tendência natural Do nicho da internet Somada à incompetência Do jornalismo de maneira geral Que não consegue Não consegue se aproximar do torcedor E falar para todos eles Então o cara fica muito mais à vontade Em ver um torcedor Que às vezes mal sabe falar Do que ver um jornalista Que bota um terno e gravata Para tentar discutir futebol na televisão Mas eu vou te dar um depoimento Eu acho que é um distanciamento Eu vou te dar um depoimento Que talvez faça pensar diferente Porque eu acho um caminho bom Para onde a gente está indo aqui Mas vamos lá Eu nasci em Fortaleza Certo? Meu pai é carioca Torcedor do Botafogo Meu irmão é carioca Minha família Metade dela é toda do Rio Então assim Era todo mundo Ou Botafogo Ou Flamengo Naturalmente Por conta disso Eu acabei virando Torcedor do Flamengo Por causa do meu irmão Eu poderia ter virado Botafogo Por um detalhe Talvez eu tivesse memórias Mais afetivas Com ele e meu pai Do que com o jogo Porque o Botafogo ganhou ali Uma coisa acolá Mas no geral Eu teria ficado muito mais puto Do que feliz Nesse período Mas onde é que eu quero chegar? Eu virei Flamengo Também por causa da minha família Mas porque eu era obrigado A ver jogos do Flamengo Você está falando De uma coisa Falar para todos Só que esse falar para todos Excluía uma galera A minha geração De amigos Ela é Ou torcedor do Vasco Ou torcedor do Palmeiras Ou torcedor do São Paulo Eu já tive camisa do São Paulo Adorava ver o São Paulo jogar Mas você entende Que isso ia matando Os times Da região Os times locais E que o nicho Tem um lado bom Que é crescer Economicamente Em termos de imagem O Bahia O Esporte O Ceará O Fortaleza O Remo O Paissandu E tal Porque essa galera Não tinha vez Então assim Qual é o caminho Eu entendo onde você está Querendo chegar Mas existe um custo Isso aí Esse acompanhar A história do Grêmio Quer dizer Não acompanhar A história do time Da minha cidade Por exemplo E aí meu irmão Eu não tive essa memória De arquibancada Me arrependo de não ter Mas eu não tive escolha Automaticamente Isso passa para o meu filho Quando a gente foi morar No Rio e tal Então bicho É foda assim É um caminho foda E eu não acho Que a culpa seja Da imprensa É uma parada de mercado Porque ninguém dá tiro no pé A toa assim A Globo Quando por exemplo Pega e bota um Globo Esporte Para cada cidade Você que é um cara de negócio Sabe que meu irmão Porque dava retorno Porque existe uma demanda reprimida Então eu acho que a culpa Não é da imprensa E hoje eu acho que o cenário É mais justo do que era antes Se é melhor ou não Acho que a gente pode discutir Mas você entende o meu ponto? Totalmente Inclusive eu acho que o nicho É por isso Porque o cara nunca teve acesso E agora ele tem Só que a discussão Sobre futebol Ela tem uma consequência Eu não estou dizendo Que isso seja errado Estou dizendo que o nicho Gera isso Ele gera Que o torcedor do esporte Agora ele tenha Todo um mercado Para consumir o esporte O problema é que ele Consome só o esporte E aí A partir daí você gera o seguinte Você tem A possibilidade dele Acompanhar muito de perto Tudo aquilo que ele nunca Teve chance Mas em compensação O futebol como um produto Como um todo Ele perde a importância Ele perde um pouco Da noção que as pessoas tinham Eu cresci Eu sou São Paulino E o grande ídolo Da minha vida Era o Zico Porque eu vi o Zico jogar Hoje os caras não veem Então as melhores coisas Do futebol Elas passam na sua frente Sem que a gente veja Porque o torcedor Ele está muito preso Aquilo Tu chegou a torcer Para o Flamengo Em algum momento Da tua vida Não torcer para o Flamengo Não estou dizendo Que num Flamengo E São Paulo Você torceria para o Flamengo Mas imagino Que numa decisão De Carioca Flamengo e Vasco Você se pegou Torcendo para o Flamengo Caso o Zico Sempre Sempre Meu segundo time Na minha casa Brincavam comigo Falavam assim Ele é São Paulino Meu segundo time Não é do Flamengo Porque aos domingos Ou na segunda-feira Que tinha Campeonato Carioca Segunda-feira Quando passava jogo Do Campeonato Carioca Era o Zico Era meu ídolo Era o 10 da seleção E aí quando não tinha o Zico Eu já tinha aquela coisa De ter me simpatizado Com o Flamengo Tem aquela coisa Da torcida do Flamengo O Flamengo é um clube Muito oposto ao São Paulo E a gente se atrai Pelo aquilo que a gente não tem Quando a gente termina O namoro com uma namorada Muito pegajosa A gente quer aquela Que larga a gente Quando a gente termina Que larga A gente quer a pegajosa A gente vai sempre Para os extremos E o Flamengo Ele é o extremo oposto O São Paulo é muito organizadinho Ganha os títulos Com todas as justificativas O São Paulo ganhou Por causa do CT Por causa disso Por causa daquilo O Flamengo ganha Você não sabe como Que o Flamengo ganha Agora não Mas antigamente Você não sabia Como é que o Flamengo ganhava O Flamengo tem aquela noção Aquela torcida gigantesca No estádio Que a torcida do Flamengo Muda o jogo A torcida do São Paulo Nunca fez parte disso É uma torcida Que vai lá Para ver o título E tal Então é uma coisa Que sempre me fascinou Mas eu não podia ter Esse fascínio pelo Corinthians Então eu fui ter pelo Flamengo Entendi Então assim Você já se blindou E se protegeu De uma bola Que foi levantada E que é boa E aí você tem um lado lúdico Que eu também tenho Apesar de Quanto mais a gente se aproxima Mais esse lado vai morrendo E às vezes Eu não consigo fazer crônica No meio do jogo Eu tenho que fazer análise Do que está acontecendo E tem uma coisa acontecendo ali Além Só da história Da crônica Da história bonitinha E tal Mas Vamos falar de Messi Porque é o seguinte Você falou do Zico E se viu em alguns momentos Torcendo para o Flamengo Porque na verdade Você estava torcendo para o Zico E eu entendo Que você já falou do Corinthians Porque tem o caráter rivalidade aí Mas você entende E eu acho que no fundo O Rica sabe Por que que existem Torcedores do Messi Como tem do Cristiano Ronaldo Como um dia teve do Zico Te incomoda tanto assim Ter uma geração de torcedores Porque não é novidade Eu lembro de muita gente Que adorava Eu sempre adorei muito o Maradona Eu sei que você odeia Mas eu gosto muito do personagem Achei ele um cara Que inclusive daria Uma bela biografia Escrita por você Seria um personagem Eu aposto Que você preferisse Escrever uma biografia dele Do que do Kaká Desculpa Se você tivesse Os dois projetos na mão Você sabe Quem que você ia escolher Né? Ô Formiga Se o Maradona fosse brasileiro Ele seria meu ídolo Isso Temos uma aspa Temos uma aspa Então vamos lá O Messi não né Por mais merda que ele seja Em quase tudo Como pessoa Cacete Se ele fosse dos meus Eu ia entender tudo que ele faz Porque o jogo é esse cara Eu sempre entendi o que o Renato Fazia de errado Só que ele era meu Entendeu? Entendi Boa Mas você entende esse movimento Que no fundo são pessoas Cara E assim É algo tão lúdico Você não consegue ver O copo meio cheio No sentido de Cara É tão absurdo O que o cara representa Ou o Cristiano Ou outra figura Que eu sou capaz De torcer para este cara Não necessariamente Contra a seleção Mas eventualmente A seleção sendo eliminada E tal Eu quero ver Eu quero ver esta história Consagrada Porque eu acho legal Eu tenho amigos argentinos Que falam Meu irmão Eu não consigo acreditar Que um brasileiro Torceu na final Da Copa de 14 Para um time Que meteu 7x1 neles Na semifinal Porque aqui na Argentina Isso seria impensável Por exemplo Aí eu queria você Discorrer sobre isso Mentira Você sabe que ele jamais Torceria para o Brasil Não sei não Jamais Eles são muito piores Do que a gente Em relação a isso Nunca vi um argentino Com a camisa da seleção brasileira Nunca vi uma camisa De time brasileiro Na Argentina Eles se vangloriam De todos os atos Que eles cometem Antidesportivos E a gente repudia Você é um cara Que é um jornalista Questionador Se um jogador brasileiro Amanhã ou depois Fizer uma besteira Antidesportiva Você vai ser o primeiro Cara a falar Pô não precisamos disso Isso é um atraso Isso é ruim Eles acham bonito lá Eles acham maneiro Eles exaltam o que foi feito Para nos roubar Duas Copas do Mundo Agora Eu não posso Na minha cabeça Aceitar Mas você acharia bonito também O rico aqui Ia estar achando caralho Eu não posso aceitar Cara Eu vou te falar um negócio Eu sou um cara Que eu sou muito transparente Nas coisas erradas Que eu faço Por isso que eu não gosto De ficar dizendo Para as pessoas Que elas devem ou não fazer Da vida A pandemia Eu fico em casa Eu não gosto De essas coisas Porque eu faço tudo errado Mas eu assumo Eu não fico enchendo o saco Dos outros caras Então é assim Eu sou um cara Que quando surgiu A possibilidade Da Argentina ganhar A Copa no Brasil Eu encontrei um dirigente Da CBF O meu desespero Era tamanho Que eu olhei para a cara dele Acho que a gente estava No Mineirão Não sei Não No aeroporto aqui do Rio Eu falei assim E se a Argentina ganhar Ele falou assim Ganhou Eu falei Como assim Vocês não tem um plano B Ele falou assim Que plano B Eu falei Não sei amigo Tranca os caras no vestiário Qualquer merda Mas a Argentina Não pode ser campeão No Maracanã Como eles não permitiram Que o Brasil fosse campeão Na Argentina Comprando o time do Peru Para que a gente Não fosse campeão Eu não sou Não é questão de eu ser a favor Eu sou reativo Então por exemplo Quando você vai dizer para mim Rica Você é a favor Que os times argentinos Quando cheguem no Brasil Para jogar Libertadores Levem pedrada Rojão no hotel Sou Puta Rica Que absurdo O que você está dizendo Não não Eu fui lá com o Grêmio agora Eu tomei pedrada na cabeça Eu fui contra o Lanús E fui contra o River Eu fui com o São Paulo Eu tomei pedrada Eu tomei porrada A Polícia Federal deixou a gente Uma hora e quarenta na fila Sem ninguém atendendo Riram da nossa cara A polícia leva para a gente Apanhando e ria da nossa cara Agora eu não posso chegar aqui E dar o tapete vermelho Para o cara Falar Fica aqui no hotel Cinco estrelas Eu vou descontar Até o estádio Você chega aqui Não Espera aí Espera aí O tratamento Ele passa a ser Justo Quando você fala para o cara Se você fizer desse jeito lá Eu vou fazer contigo aqui Se você me respeitar lá Eu vou te respeitar aqui A conversa é essa Agora O Brasil Ele é a freira no puteiro Porque todo mundo na América do Sul Faz essa porra com a gente Infelizmente hoje em dia Não se viaja tanto com os clubes Para acompanhar isso E a gente é um bando de otário Porque a gente chega aqui E recebe os caras Do jeito que a gente recebe Os argentinos riem da nossa cara Tiram a nossa seleção Roubando e comprando um adversário Dopam os nossos jogadores Para eliminar a gente da Copa E chamam os nossos negros de macaco E a gente acha engraçado Desculpa Eu não acho engraçado Eu não tenho na Argentina Um rival futebolístico Eu tenho na Argentina Um inimigo Eu tenho na Argentina Alguém que representa Tudo aquilo que eu repudio Eu não gosto disso Eu não gosto Eu não quero que as coisas Sejam dessa forma Eu quero que as coisas Sejam do jeito certo Para ser do jeito certo Não dá para gostar da Argentina Porque a Argentina Não zela pelo jeito certo Eles se orgulham Do jeito errado Eles se orgulham Por fazer o errado Eles nos roubaram Duas Copas do Mundo Eu não posso gostar Desses caras Eu não tenho como gostar deles Mas você entende Que assim A história A construção lúdica Da simpatia Das pessoas Por determinado Clube, time Ou jogador Ela é uma história Muito particular De cada um Tem o cara Aqui em São Paulo Tem muito Cara que é descendente Italiano E naturalmente Já vai para o Palmeiras Porque tem uma comunidade Torcedora de Portugal Que é absurda E você tem uma relação No Sul, por exemplo Tem muita gente Que se identifica Com o jeito argentino De torcer Eu torço para a Itália Na Eurocopa Minha família é italiana Eu super entendo isso Ah, então Tá O teu problema Especificamente É só com a rivalidade Mas você não entende Que o Messi Você falou que a Argentina Representa tudo Que você discorda Porque Não é discorda o termo Mas eles fazem Pelo jeito errado E tal Mas o Messi Não representa Tudo aquilo Que alguém gosta No jogo E que você tem Um moleque de 14 15 anos Que independente Do que eu fale Vai querer ver Esse cara vencendo Porque ele se sente Representado Naquele cara Isso não pode ser Considerado um crime Porque assim No vídeo lá Eu entendo que você Foca muito na imprensa Eu acho que esse movimento Nem é geral Tem gente aqui Gente acular Mas quando fala Da imprensa como um todo Eu queria tocar Nesse assunto imprensa Daqui a pouco Você não acha Que acaba sendo um desserviço Porque não é um sentimento geral É um sentimento mínimo É porra É 98 a 2 Mais ou menos Não é esse sentimento Mas eu acho Que o sentimento Que existe É de exaltar um cara Que é absurdo E que ele ganhar Uma copa Ou uma conquista Pela seleção dele É uma puta De uma história Como foi o Cristiano Você acha que alguém Na Argentina Torce pro Neymar Ser campeão do mundo Mas foda-se O que eles acham lá Eu lá tô preocupado Com o que o cara Na Argentina Você tem que estar preocupado Porque ele é seu rival Nós estamos colocando Os dois frente a frente Você acha que um Vascaíno Torce pro Zico Ganhar o título brasileiro Porque ele é o Zico Não O que sentido faz Eu pegar o futebol E como comunicador Com o torcedor Dizer pro torcedor Eu vou excluir O fator rivalidade De você Porque a gente Tem que racionalizar O futebol Não, cara Desculpa Mas aí é o cara Que tá na porta Da Disney Dizendo que dentro Do Mickey É um anão chinês Isso é uma rivalidade Isso é sustentado Pela rivalidade Eu não posso dizer Jamais eu posso Tirar do brasileiro Do torcedor A rivalidade Falar pra ele Não, vamos relativizar isso Dá uma torcidinha Pra Argentina Cara, o brasileiro Tem que odiar Perder pra Argentina Mas ele continua odiando A gente não segue odiando O Brasil é uma tragédia Mas ele segue odiando E esse movimento É que é a maioria O meu problema só É pegar a minoria E transformar Porque aí dá a impressão É aquela história ali A minoria me põe em risco Como se, por exemplo Liberar o casamento gay Fosse transformar A sociedade toda Em gays Não vai Do mesmo jeito Que você entender Um moleque Torce para o Messi Não vai transformar A torcida brasileira Em torcedores da Argentina Esse movimento Não vai acontecer Porque ele é mais forte Claro que não Eu tenho certeza que não Eu não estou preocupado Com o movimento não Eu fico preocupado Em ficar olhando aquilo ali E falar assim Pera um pouquinho Então quer dizer que agora Eu tenho que achar Normal no futebol O cara torcer Para o maior rival dele Por causa de um jogador Sendo que o cara do outro lado Está cagando na nossa cabeça O cara me odeia O cara é racista comigo E fala que isso é cultural E você sabe que não é Porque é cultural na Argentina É feio E já passou da hora De eles corrigirem isso O cara rouba A minha seleção E eu tenho que torcer Eu tenho que achar normal O meu filho Botar a camisa desses caras Não vou achar Formiga Eu posso ter o ídolo que for Eu não vou botar O meu filho Se chegar em casa Com a camisa da Argentina Vai tomar um tapa Não vai vestir Porra Isso é meu rival Porra Pelo amor de Deus Eu não posso Eu vou criar um filho Para o meu filho Torcer para a seleção brasileira Para o time dele Mas ele continua torcendo Se chegar em casa Com a camisa da Argentina Que isso cara Como é que você chega em casa Com a camisa do Messi Você quer chegar com a do Messi Então bota a camisa do Barcelona Agora da Argentina Não Porra Por que a gente admira Tanto lá Os argentinos e tal Os caras não botam a camisa da seleção Os caras não torcem Os caras não respeitam a gente O que é imprensa argentina Olha que loucura Vocês da imprensa Que eu adoro falar isso Não se bota fora não Eu não faço parte Desta patotinha Faz Vocês acharam a coisa Mais linda do mundo Quando a imprensa argentina Recebeu a seleção argentina Depois dos pênaltis contra o Holanda Lembra disso? Sim Sim Eu tava na cabine Do Mineirão Quando o Brasil tomou 7x1 da Alemanha Sabe o que aconteceu No intervalo? Não Os jornalistas brasileiros Tavam rindo Da cara do torcedor Passando na frente deles Chorando Eles falavam assim Eu avisei Eu avisei Olha aí Que merda E não sei o que Desculpa Mas olha a diferença Os caras tem uma seleção De merda Que não ganha nada Um país fodido E os caras tem um puto orgulho Daquilo A gente tem tudo Muito melhor do que eles E a gente vai lá E faz o que? Anospreza o nosso E ainda aceita Que o nosso Vai lá e pagar pau Pros caras Eles não são Cara É diferente do cara Que tá torcendo Pra Portugal Portugal não é um país Que pisa na nossa cabeça Não é o nosso rival Portugal é um co-irmão A Argentina no futebol A Argentina no futebol É o nosso rival Eu não posso torcer Pro meu rival Eu não posso achar isso normal Porque eu matei o futebol Formiga Se eu fizer isso Eu não sei Eu posso falar palavrão aqui? Lógico A gente já falou vários Formiga O Messi É um puta craque Mas eu quero que o Messi Se foda Muito Porque ele é argentino Irmão Entendi Mas assim Quando você falou De admirar uma nação E ser cagado na cabeça E não ser recíproco Tipo assim Caralho Eu acho isso aqui foda Mas os caras lá Estão cagando pra gente E só me remeteu Automaticamente A essa pagação de pau Que a gente tem Pra americano E meu irmão Que é nação Que caga mais na nossa cabeça Do que americano E a gente vive Uma exaltação dos caras Inclusive institucional Como se meu irmão Eles não estão nem aí Pra gente E a gente faz E não recebe nada em troca E fica essa pagação de pau É que as vezes Eu acho só contraditório Não da sua parte Mas das pessoas Que defendem esse argumento Do não Se de lá pra cá Não vem igual Eu não posso fazer daqui pra lá Meu irmão Faz o que você sentir Se você acha o cara foda Torça pra ele Como eu já torci pro Jordan Como eu já torci Sei lá Pro Zayn Bolt Eu entendo Que você vai sempre Se calçar Na parada da rivalidade E eu acho justo O argumento Não tem problema Só que o medo De isso virar geral É que sustenta a tese Que não vai virar nunca E outra Quando você fala Desses caras aí Dos jornalistas E tal Você tem um ou outro na mente Porque eu falei lá No Solaris sobre isso A raiva Que a gente tem De determinada bolha Tem nome e sobrenome Quando você Tá puto aí Com essa galera São dois ou três Só que dá a impressão Que é todo mundo Quando você fala Lá da Globo Tem dois ou três ou quatro Mas aí dá a impressão Que é todo mundo Você não faz uma autocrítica De que isso pode ser Um desserviço Pra nossa profissão Que continua sendo fundamental Porque assim Tu joga contra O que nós somos E o que a gente produz Que no fundo é justo Eu não me considero Um filho da puta Que faça as coisas De sacanagem Você também não O cara lá Que tá trabalhando Roteirizando Fazendo jornal O cara também não é Ganha pouco A maioria ganha pouco A maioria é fodida E a gente trata Igual professor Como se fosse O esgoto da sociedade Em parte Você acha que você Contribui pra esse movimento Na boa Sem sacanagem De verdade Concordo com a tua pergunta Acho que contribuo Acho que posso estar errado Mas não me arrependo Porque eu acho Que a imprensa Hoje é o esgoto da sociedade Eu realmente acho isso É a minha opinião sincera Eu acho que o que a imprensa Faz politicamente É um absurdo O que a imprensa Faz desportivamente É um absurdo Eu acho que a maior parte Dos jornalistas Acho não Tenho certeza A maior parte dos jornalistas Tem um ideal político Alinhado Todos 90% Pensam da mesma maneira Isso não representa A população E portanto Há O poder de um microfone De manipular E deturpar As coisas De acordo Com o nosso interesse Que é uma minoria E não de representação Popular Então eu acho errado Porque a gente tem que ter As coisas muito divididas Mesmo que você Queira ter Mesmo que você Vamos supor Você acha A maior parte da imprensa É da esquerda Tudo bem Não tem problema nenhum Só que ela não pode Querer transmitir Para as pessoas E manipular as informações De maneira Para fazer com que as pessoas Pensem que as coisas São exatamente como ela é As notícias são dadas Com viés As notícias são dadas Com viés no esporte As notícias são dadas Com viés dentro da política As notícias que foram dadas Através agora Da discussão sobre a Copa América Foram sujas Escrotas Que fizeram com a Copa América Foi uma puta palhaçada Eles não tinham nada Que politizar O Tite não se manifestou Politicamente A seleção não se manifestou Politicamente E eles deram a entender Para a população Que a política estava Contrária ao governo federal Não tinha nada a ver com isso Mas eu não fui por aí não Ninguém disse isso Mas eu não acho Que foi por aí não Todas as pessoas Foram mim Houve uma manifestação gigantesca Na internet Chamando o Tite de comunista O que o Tite fez? Nada Esse é o ponto Mas isso partiu Da bolha bolsonarista Que achou Pelo fato Da seleção Estar desconfortável Com a Copa América E estava Era ser contra o governo Mas não tinha nada a ver A coisa com a outra Os caras queriam empate Mas quem fez as pessoas Mas quem induziu isso Foi a imprensa Insinuando que isso tinha a ver Com a pandemia Acho que em momento algum Houve Eles estavam incomodados Por não terem sido avisados Por não gostarem Da sua liderança A gente explicou isso Você fez uma live sobre A gente falou sobre isso No Diplaca Por isso que eu acho Que não pode ser geral Entendeu? Porque o desconforto existia Ele existiu Sim, mas não tinha a ver Com o governo federal Com pandemia Com vacinação Também acho que não Até porque a maioria Desconforto é com o comebol E com o cara lá Você sabe que dentro do futebol 90% é bolsonarista Isso, é isso Então o Tite Eu não sei nem o que ele pensa E também pouco me importa Acho que ele nunca se colocou A ou B Mas assim, não interessa Eles estarem contra a Copa América Não era um posicionamento Humanitário Era um posicionamento Organizacional E eles sentiram a parte Da parada E estavam ali Numa brecha de férias Também Que podia todo mundo Ganhar um mês Que eles não iam ter Então eu acho que A gente foi por um lado Muito perigoso Da parada E assim, essa generalização Me incomoda um pouco Porque é desde quando Você não acha que as coisas Têm um recado Por exemplo, eu tenho Muita essa discussão Que eu tinha com o André Fran Que a minha amiga Era produtor lá Do meu programa de entrevista Antigamente Hoje ele é comentarista Da Globo News Eu falava assim Para o Fran Ele é um cara muito de esquerda Ele falava assim Não pode o Bolsonaro Ganhar no Brasil E o Trump ganhar nos Estados Unidos Eu falava assim Cara, eu posso até entender O que você está dizendo E acho que você tem Uma dose grande de razão Porque a gente não pode Estar num estágio em 2021 Elegendo esse perfil de pessoas Mas você não acha Que isso é uma resposta A alguma coisa? Total Minha mulher fala muito sobre isso Você não acha Que isso é uma resposta A uma forçação de barra Do lado contrário? Não acho Você não acha Que é uma radicalização Para combater? Você não acha Que a queda brutal Do poder da imprensa Que a falência Dos veículos de comunicação E que a grande mobilização Das pessoas contrárias Às emissoras Que eram tão queridas Como a Rede Globo As pessoas migrando Para outras plataformas As pessoas não querendo mais Ver televisão As pessoas se negando A acompanhar o jornalismo tradicional Não indica muito mais Um meia-culpa nosso De reconhecer Falar Nosso trabalho jornalístico Nos últimos anos Foi feito uma merda Nós destruímos o jornalismo Eu discordo, Rico De você Porque o New York Times Ele conseguiu se reinventar No digital Porra, a Globo Que a gente Não, não, não Tô falando de tecnologia Não, tô falando de credibilidade Não, eu vou chegar lá É porque assim No final das contas É uma tendência Que não tem nada a ver Com ideologia É mercadológico O streaming tá aí E ele não é ideológico Ele tá tirando Gente da TV Por assinatura Mas não é porque Ele é de direita Ou de esquerda É porque ele é mais acessível Porque ele tem um cardápio absurdo As pessoas querem on demand E aí assim A gente Desculpa É porque ele permite Que a pessoa seja de esquerda Ou de direita A imprensa não permite A imprensa determina Pra você o que é certo ou errado Mas é que a Globo Você tem claro na sua cabeça Quando você liga a televisão Você sabe o que é certo ou errado É que a Globo Não é só imprensa Entendeu? As pessoas estavam achando Que a CNN ia chegar aí no Brasil E ia ser Um canal de extrema direita Mas isso é inviável Porque é insustentável Porque os fatos estão na cara E hoje você criticar E usar os fatos É ser de esquerda Esse é que é o problema E essa narrativa Que foi criada Por esse extremismo de direita Transforma todo mundo Que critica Em esquerda Só esse é o meu ponto E aí, cara Mas é um ponto É um ponto Porque você como está Do lado da esquerda Você está tomando A porrada do outro lado Do lado de cá Eu posso dizer pra você Que é igual Só que com um porém Muito grave pra mim, formiga Eu não quero entrar Nessa parte política Porque eu realmente Não me acho Em condições de discutir política O que eu estou discutindo aqui São valores e reações Não política Porque eu não sei discutir Mas eu acho que você devia parar De usar essa frase Porque tudo é política Você quando está discutindo comportamento Você está discutindo política sim Não diga que você é um cara Que não discuta política Porque é Política não é só Debater lei lá no Congresso Não Política não é só o partido Não Política é a porra toda Política é discutir cota Como você discute aí Ou a questão do aborto Ou falar da inclusão social Do samba Isso é política Então assim Não fale essa porra não Porque você discute Discute legal Apesar de eu discordar De várias paradas Só para eu matar Um raciocínio rapidão Não Desculpa Só para eu matar Um raciocínio rapidão Porque a galera fala Desse esvaziamento Da imprensa Não sei o que A Globo acabou de vender Record de cota O governo federal Representava para a Globo 4% só do faturamento anual Então esse papo De que o governo Acabou a mamata Assim a puta de uma falácia Os caras foram para o streaming E tem mais assinante Que o Netflix Porra Tipo assim A Globoplay Então onde é que está Essa rejeição Ela na verdade Não existe Os caras continuam liderando A audiência Por isso que eu acho Que essa narrativa criada Ela não sustenta Entendeu Ela é uma narrativa inventada Para criar esse nós Contra eles Esse inimigo imaginário Cara Porque porra Na boa Em 2021 Os caras estão lhe falando Comunismo É de cair o cu da bunda Né Rica Porra Não dá Mais ou menos Mais ou menos Porque um dos candidatos A presidência do Brasil Com apoio E com alianças Com as pessoas Que estavam no segundo turno São do Partido Comunista do Brasil Mas esquece o nome O primeiro partido do Bolsonaro Não posso esquecer o nome Desculpa Não posso esquecer o nome Partido Comunista do Brasil A menina estava lá Candidato como vice Do cara que é Partido Comunista do Brasil Tudo bem Como é que esquece comunista Vou chegar lá Existir um partido Não quer dizer que existe um projeto Porque o primeiro partido do Bolsonaro Foi o PP Porra É partido progressista No dia que o Bolsonaro For progressista A gente é uma EMA Porra Então não existe nome Não existe nome de partida É sim, eu concordo Esquece essa porra Eu só acho Que essa generalização É legal essa autocrítica Mas que você também não vai mudar Tu vai continuar achando Que a culpa é toda da imprensa E foda-se Não, eu não acho isso O que eu vejo De maneira geral É assim Eu sou muito coerente nisso Formiga Eu trilhei um caminho sozinho Fora de emissora E fui o primeiro A fazer tudo isso Exatamente por eu discordar Então eu fui coerente Eu falei Não vou fazer parte disso Porque eu não concordo Então eu sempre tive essa linha O meu ponto é que é assim Nós temos Nós temos alguns cenários Quais são os cenários? Nós temos uma imprensa Que quando morre um cara Uma menina cai de uma janela A imprensa vai lá E atravessa por cima da mãe Para ter uma imagem Não é maneiro Nós temos uma imprensa Que trata um cara armado Atirando na polícia Como suspeito E trata o cara não julgado Como genocida Nós temos uma imprensa Que durante boa parte Dos últimos anos Onde o Brasil foi estuprado Politicamente Com um assalto Comprovado Gigantesco Maior já identificado Na história E uma classe artística enorme Que ficou muda Porque tava feliz Por quê? Porque quem tava no poder Eram os nossos É o que eu falei do Maradona Só que eu não tô roubando ninguém E aí agora Faça um escândalo Que você fala Peraí Por que que esse escândalo Não foi feito antes? Então o problema não é fazer Um escândalo contra o Bolsonaro Tem que fazer A gestão do Bolsonaro Na pandemia é uma merda É uma merda O Bolsonaro tem que apanhar pra caralho O problema é que Quando o PT roubou 700 bilhões da saúde Não teve esse mesmo escândalo Ninguém chamou o Lula de genocida Mas rica Entendeu? Aí é aí que a gente escorda Entendeu? Aí é que a gente escorda Como a gente sabe o lado A gente sabe o lado Formiga A gente sabe que a imprensa é de esquerda Então o que a gente espera é o seguinte A imprensa tem que ser Isenta Concordo Então ela tem que bater nos dois Pronto Aí é aí que a bola levantada Vem pra você Porra A Globo Ou a Folha Ou o UOL Os caras não chamar de golpista Tem seis anos Essa mesma galera Essa mesma galera Foi acusada E pra mim erroneamente De tirar O governo do poder Então assim Esse papo de achar Que putz O William Bonner Que porra Não sei quem Que os caras são de esquerda Eu acho infantil Você já viu Você já viu A imprensa Ou a Rede Globo Fazer qualquer manifestação Contrária A algum político Do jeito que é feito hoje? Já Muito Porra Na época do Mensalão E do Petrolão Toda semana É basta rever os jornais Aí é notícia Não tô falando de notícia Tô falando de opinião Você já viu alguma coisa parecida? Eu nunca vi Mas o que é a Globo? É a Globo News? É a Globo? É a Jornal Nacional? É a Globo Como todas as pessoas envolvidas No meio artístico e jornalístico Pode sair da Globo Pode ir pra Folha Pra qualquer lugar Você vai ver o seguinte Uma coisa é quando você vai lá E comprova E você tem que dar notícia Você vai lá e comprova Foi pego aqui um desvio Gigantesco De não sei quantos milhões Evidentemente não tem como Você fugir disso Você vai lá e dar notícia A outra coisa é você ficar O tempo inteiro Fazendo deturpações E pequenos ajustes Na notícia Com uma intenção clara Existe uma guerra Formiga É absolutamente declarada Entre imprensa E governo federal Isso é claro Não é um segredo Que essa guerra existe Eles odeiam Mas você já entendeu Quem tava lá Tava bancando Tava pagando artista Tava pagando jornalista Você sabe disso Mas hoje continua Tá aí A parada mostrando Os caras recebendo O dinheiro Ele não parou de ir Pra comunicação Ele só foi pra outro lugar O dinheiro foi pra outro lugar Caiu muito Caiu muito A Globo não tinha 4% De governo federal Não Empresa estatal Anunciando na Globo Era muito mais do que isso Não Vindo da SECOM Do governo federal Aí o que vem da Caixa Da Petrobras É a forma de compra É essa Entendeu Meu ponto não é esse Meu ponto é que De maneira geral Eu acho que a imprensa Nos últimos anos Ela perdeu a credibilidade Pelo trabalho dela Eu acho que a gente Não consegue fazer O meia culpa De chegar hoje O jornalista E falar Por que nós estamos Vivendo uma crise Por que o mercado Tá fodido Por que as pessoas Estão agindo dessa maneira Por que nós fizemos errado Fomos nós Que deturpamos as coisas Nós erramos O Alain dos Santos É a imprensa Certo? Certo? O Alain dos Santos É a imprensa Eu não acompanho Terça Livre Essas porra aí Terça Livre Ele deve ser Você é jornalista Não é? Sua E você tá bem Você não tá vivendo Crise de credibilidade É porque Mas eu tô sozinho Mas tem vários sozinhos Por aí É por isso que os conglomerados Talvez estejam Entendendo o que tá acontecendo Porque esse é um momento De transição Pra mim E que não tem nada a ver Com ideologia Porque se você for ver Os jornais na Dinamarca Deve estar passando por isso Aí também Na Holanda Na porra Nos Estados Unidos Enfim Jabba 4 aí Eu acho que é muito mais por aí Eu lembro de você falar De coisas comprovadas E tal E aí eu lembrei Da história da CPI Já mostrou várias vezes Sobre os e-mails ignorados Não só da Pfizer Como de outras Empresas pra vacina E que você deu entrevista Num podcast esses dias E foi perguntado lá Mas se ele tiver negado vacina Eu acho que ele é isso E isso e aquilo Hoje você tá convencido? Eu tenho A minha dúvida Eu acabei de falar Sobre isso Na entrevista que eu fiz Com o deputado A minha dúvida é a seguinte Tá claro Que o Bolsonaro Não comprou as vacinas Que a Pfizer ofereceu Acho que isso tá claro A minha pergunta é Por quê? Porque ele não acredita Ele falou ontem Em live Mas não tem lógica Ele é o maior interessado Em ser o primeiro A ter a vacina O primeiro país A se recuperar economicamente E ser reeleito Então Assim Eu não consigo entender Eu gostaria de entender Eu não consigo entender Porque a ideia De que ele não ia comprar vacina Não é verdade Porque existem documentos E tal Que o Brasil sempre esteve Na fila pra comprar vacina Eu não consigo entender Porque se fosse a Coronavac Eu entenderia por tudo aquilo Que ele disse Ele não confia na vacina chinesa Foi coisa da cabeça dele Ele não quis comprar Mas era a Pfizer Então assim Eu não consigo entender Por que o Bolsonaro fez isso Eu gostaria muito Que ele respondesse isso Porque eu já entendi O lado que ele tá errado Agora Eu queria que ele dissesse o porquê Porque eu realmente Não consigo achar lógica É que ele fala de contratos Que foram exigências da Pfizer No mundo inteiro Inclusive de Israel Que ele baba o ovo Mais do que qualquer coisa E Israel aceitou a Pfizer E a vida tá normal lá Então assim Eu acho que é uma incompetência É uma irresponsabilidade Que gerou isso aí E aí eu não tô falando do seu caso Mas eu conheço muita gente Que entre o não entender E não aceitar Fica com o não aceitar Porque sabe o que acontece hoje Que eu acho que tem muito a ver Com o nosso papo aqui Você ouvir o outro E admitir que está errado É muito difícil E do ponto de vista político Isso hoje é destruir Tudo aquilo que você acredita Eu conheço pessoas Que vivem em função disso Essa pessoa hoje Admitir que o que ela fez É uma merda E o cara que elegeu Que ela elegeu Não existe É surreal Entendeu pra ela Ela vai perder Todas as bases Do que ela acredita Então é muito triste pra ela E ela vai morrer abraçada Isso é consequência da internet Isso é consequência da internet Porque como você escreve A caneta na internet Não dá pra pagar Você tem que morrer Defendendo aquilo ali Que é o que acontece Inclusive com relação a gente Se um dia Um cara vier aqui Qualquer cara Que estiver aí assistindo a live For lá no Twitter Agora pra dizer E falar assim Pô, eu tô achando o Rico Um bosta O cara não gostou Do que eu falei Acho que ele foi lá E falou que eu sou um bosta Isso tá escrito a caneta Se daqui um ano Esse cara vier eu fazer Dois, três vídeos Que ele passa a concordar E falar Pô, o Rico é bom Eu discordei nele naquele Mas ele não pode voltar atrás Ele vai ter que me odiar Pro resto da vida Porque ele já brigou Com um monte de gente Que gostava de mim Porque falou que é uma bosta Então agora ele não pode voltar atrás Então a gente gera Uma reação em cadeia Onde a pessoa não tem como recuar E esse é um dos maiores erros Do Bolsonaro O Bolsonaro é um cara Muito difícil de recuar Ele não consegue chegar E falar assim Gente, olha só Eu tentei com a cloroquina Puta, minha intenção era boa Mas eu errei Não, ele morre abraçado Com essa porra Entendeu? Então o ponto é, cara Que não dá pra gente Condenar as pessoas Que votaram no Bolsonaro Porque tem gente Que votou no Bolsonaro Que é capaz de dizer Olha, não foi o que eu esperava Que é o que eu acho razoável Você vota e você fala Não tá sendo o que eu esperava É o certo Agora A pessoa que vota E morre abraçado Sabe? Aí já não é votar Você acha que você casou Pouco, cara E na verdade Você só deu um voto Então eu acho que A gente tá num meio Meio maluco Onde as pessoas Não conseguem Nem as pessoas E aí se gera A reação contrária Que é o cara que Ontem Ficou quieto Porque viu que o PT Fez merda Agora quando ele vê O Bolsonaro O que ele tenta fazer? Pra justificar a merda Do outro E voltar no que ele queria Ele aumenta a merda Do Bolsonaro Pra tentar equilibrar Com a merda dele Gente, não dá pra nós Fazer um acordo Aqui no Brasil Vamos fazer o seguinte Ninguém vota no Bolsonaro Ninguém vota no Lula Vamos votar todo mundo em outro Vamos fazer um acordo Entendi Mas não vai rolar O certo era isso Vamos fazer um acordo Para, pelo amor de Deus Para todo mundo Vamos fazer um negócio Mas não vai Ano que vem vai ser trágico Olha só Pra gente Eu sei que você tem que ir pro bar Só não vai ser trágico Porque nós vamos ter ganhado a Copa Nós vamos ganhar a Copa Um mês depois da eleição É Mas até lá vai ser trágico Até a Copa vai ser trágico Por falar isso Mas depois vem a Copa Pra dar aliviada pra nós É A gente concordou numa parada Que é Neymar Ou Ronaldinho Gaúcho Porque assim Eu não sei em que lugar O Ronaldinho ocupou O triplex na cabeça das pessoas Porque assim Ele Na seleção Ele não é isso Que as pessoas projetam Ponto Ele foi campeão do mundo Beleza Campeão da Copa das Confederações Beleza Mas ele tem dois jogos Pica Com a camisa da seleção O jogo com a Inglaterra E o jogo com a Argentina Em 2005 Se você lembrar de outro Da Inglaterra Que ele vai expulso Ainda eu botia Botar a classificação no mato Mas beleza Ele foi bem Fez uma final razoável Mas a Copa dele em 2002 É ok Nada demais Inclusive acho que em 2014 O Neymar jogou mais Do que ele em 2002 Por que você acha Que as pessoas Têm tanta dificuldade Em assumir isso E vai sempre Para o mesmo argumento Ah mas o Neymar Não tem Copa Ah mas o Neymar Não tem Copa Aí eu respondo Mas o Vampeta tem E aí O cara jogou mais É porque esse é o argumento Raiz O cara que a gente cresceu Com esse argumento A gente cresceu Ouvindo que o Zico Não tinha Copa E por isso o Zico Cara desculpa O Zico é o melhor jogador Que eu vi jogar na minha vida Sério? Oi? Sério assim Mais do que por exemplo Maradona Messi Neymar Bem mais Todo fenômeno Qualquer coisa Não Do que o Ronaldo E o Romário Duro Ali pertinho O Maradona Eu tenho a mesma visão Que você tem Do Ronaldinho Gaúcho Um jogador de pico Jogador de pico O Maradona Não tem uma carreira Grande O Maradona tem picos Ele tem dois Três picos na carreira Eu não consigo colocar Esse cara para comparar Nem com o Messi O Messi é muito melhor Que o Maradona O Messi tem uma carreira Extremamente Correta Linear O Maradona Ele tem dois picos Na carreira Ele não é um jogador Que joga O Ronaldinho também O Ronaldinho foi um cara Que ele teve pico O Ronaldinho Ele teve um pico No Grêmio Muito rápido Pico no Paris Saint Germain Um pico no Barcelona Depois desapareceu E jogou mais Naquele time do Atlético Campeão da Libertadores E que o Ronaldinho Gaúcho Ganha o rótulo De ser o cara Que deu o título Não foi ele Que deu o título O Bernardo jogou mais O Vichel Jogou mais Leonardo Silva Jogou mais Ele não foi O jogador mais importante Exatamente Ele não foi O jogador mais importante Ele levou o rótulo Porque ele era o Ronaldinho Entendeu? Então Eu tenho no Zico A imagem de um jogador Talentoso Correto Inteligente Dinâmico Profissional Faz gol Prepara o gol Bate falta Líder Eu acho o Zico O jogador ideal Da porra toda Tu acabou de escrever O Messi pra mim aí Não? É, só que o Messi Não tem a personalidade do Zico Ah, show Aí você chegou Porque você falou O líder por último Só pra matar, né? É O Zico O Zico tinha liderando O Messi O cara, eu falo o seguinte Se eu ligar o rádio Hoje o Messi Estiver dando uma entrevista Eu preciso esperar o cara Acabar de falar Pro cara falar Conversamos aqui com o Messi Porque nem a voz dele eu conheço É, foda Ele não fala Mas e o Neymar, cara? Assim, o Neymar A gente tem Troca ideia aí Você é um cara que tem Bem mais proximidade dele Que eu e tal Mas ele apanha muito mais Do que deveria Mas até que ponto É justo Ou você acha que é 100% injusto? Porque suponhamos Que a gente tá falando De uma novelinha Que é construída Final de semana Atrás de final de semana Por personagens Né? Nunca são as pessoas De verdade Esse personagem Que tá ali Justifica esse ódio? Formiga Aquilo que eu falei Pra você no começo Que uma das coisas Que mais me machucam E me incomodam Hoje é quando eu vejo Que as pessoas Têm uma imagem minha Que não é O que eu sou Criada pelas pessoas Que não gostam de mim Então Quando você não tem Quando uma pessoa Não tem pica Pra fazer o que você tá fazendo Quer chegar e falar Senhor Rica Vamos conversar Vamos falar ao vivo aqui É... O que que a pessoa faz? Ela desqualifica a outra É mais fácil fazer isso É mais fácil você ir lá E desqualificar o cara Do que você discutir com o cara Então muita gente Acabou botando rótulos Em cima de outras pessoas É... E essas coisas Vão sendo levadas adiante Porque hoje em dia A internet é muito rápida Né, formiga? Você sabe que um WhatsApp Puta que pariu Em três minutos É... Tudo foi criado Uma tese foi criada Em cima de alguém Você arrebenta a vida De alguém E ninguém vai lá Pedir desculpa Né, ninguém E mesmo se você pedir desculpa Não tem mesmo peso Do que teve o processo Que você fez É... O que se criou Em cima do Neymar É tão distante Mas é tão distante De quem o Neymar é Que é assustador Eu não sou amigo do Neymar Não, tá Eu converso com ele Eu conheço ele Conheço o pai dele Conheço os amigos dele E tal A gente tem um ótimo relacionamento Falei com ele Durante todo esse processo Da Copa América Falei com ele o tempo todo O que que tá acontecendo? É político? Não é político? Ele foi me passando Cara, o Neymar É um doce de menino O Neymar é um menino Bonzinho pra cacete Ele é um menino Aplicado pra cacete O Neymar não falta em treino O Neymar não chega atrasado Os companheiros do Neymar Adoram o Neymar Em qualquer clube Eles amam o Neymar Todo mundo que se relaciona Com o Neymar Adora o Neymar O Neymar Sabe, ele não faz mal Pra ninguém Só que aí Se criou uma imagem Porque ele não quis subir Lá na cabine E a Globo começou a bater nele Porque ele não quis subir Na cabine lá Quando ganhou a Limpíada O Casagrande não gosta dele E aí começa essa porra Também tem a questão política Do Neymar Ter defendido lá o Aeste Depois o Bolsonaro Porque o Neymar Não é um cara de esquerda Também tem boa parte da empresa Tem essa birra aí E aí se cria aquela imagem Do Neymar Que você ficou olhando Quando eu falo com o Neymar Eu olho e falo De onde tiraram esse Neymar Que a mídia criou Não entendo, cara Nós estamos diante Dos maiores jogadores da história Esse menino tá a sete gols De bater o Pelé Na seleção brasileira Formiga, você tem noção É mais ou menos Como se alguém chegasse Pra você, Formiga, hoje E eu entendi o choro dele Ontem dessa forma É mais ou menos Como se alguém chegasse Pra você hoje E falasse, Formiga Deixa eu te falar uma coisa Você acabou de superar O Nelson Rodrigues Você tem dimensão Do que é isso? Você jamais vai atingir Eu, você Ou ninguém que tá assistindo O nível de excelência Que o Neymar atingiu Dentro do que ele faz Ele chegou muito perto De uma coisa bizarra Então, cara Ou a gente olha pra isso E curte isso Ou a gente olha pra isso E fala, pô, que caralho Ou a gente olha pra isso E continua torcendo pro Messi Eu prefiro curtir o Neymar Eu prefiro curtir o Neymar Eu quero que o Neymar Ganhe o jogo Da Argentina Dê dois chapéus no Messi E no final do jogo Se der Ainda deixa o cotovelo Pra cima do zagueiro Olha isso Cara, o cara não dá Não tem condições Mas não, eu acho que é muito por aí Cara, assim Eu só acho que essa visão Essa parada começou Degringolou, assim Vamos lá recapitular os fatos Tem aquele episódio lá Com o Dorival Eu acho que aquilo Primeiro ele é o menino Que parecia mimado demais Para essas pessoas Com o episódio Do René Simões Aquela entrevista Ela colabora muito Pra construção desse personagem Do estamos criando um monstro E aí as pessoas viveram Na expectativa Cadê o monstro? Em algum momento O monstro sumiu Porque o Neymar Fez uma puta revisão De imagem ali Do ousadia e alegria E porra Vai pro Barcelona E putz A vida tava plena ali Acho que a coisa Volta a degringolar No episódio Na Copa do Mundo Que vem a história do Caicá E tal E ali é um avalanche mundial Não é só brasileira Por isso que eu tenho Alguma dúvida Em relação a essa questão Acho que a política Aí nem entra Eu acho que é uma questão Mais do Da ousadia em excesso Que beirava o desrespeito Porque teve situações Na Espanha Por mais que eu ache hipócrita Porque o mesmo espanhol Que esculhamba o Neymar Tava pagando Papo Ronaldinho Gaúcho Que fazia jogadas Muito menos objetivas Então eu acho que Nasceu do campo pra fora Mas me incomoda Só um pouco Ele não bater nisso Entendeu? Tipo assim Ele ligou um foda-se De um nível Que ele não vem Ele não faz nenhuma questão De mudar essa parada Numa entrevista Ou numa série Porra Num Youtube Sei lá Em algum lugar Me dá uma agonia Vou te falar isso Vou te falar uma parada Formiga Eu amo isso do Neymar Sabe por quê? Ele tá cagando Por que a gente acha E é isso que eu espero Das pessoas Que as pessoas Sejam quem elas são O Neymar não tem que ser O ídolo Que a Ana Thaís Matos Quer que ele seja Ele tem que ser o Neymar Se ele é assim Ele é assim Ele não vai dar exemplo Tem gente que fala do exemplo Não, mas ele não é exemplo Olha só Cria o seu filho Você Dá exemplo Para o seu filho Você Você não tem que pedir Para o jogador de futebol Se exemplo Para o seu filho O exemplo é você Você dá educação Para o seu filho O jogador Ele é o que ele é O Neymar é desse jeito A gente tem que aceitar O Neymar não tem que ser O nosso ídolo Do jeito que a gente quer O Neymar tem que ser O que ele é Se o Neymar gosta de festa Se o Neymar gosta de mulher Se o Neymar gosta de carrão Se o Neymar gosta de Problema do Neymar Agora Tem um porém nessa história O Neymar passou a vida inteira Caindo Quando tomava pontapé Aí ele tomou Aquele puta porrada mundial Na Copa do Mundo Porque ele realmente Ele deu uma valorizada ali É Naquele momento em diante O Neymar parou de cair E o Neymar passou a fincar O pé no chão É uma contusão Atrás da outra formiga Verdade E sabe qual que é a tese Que o pai dele falou A vida inteira pra ele Se joga Fica no ar Porque se te bater no ar Você cai Mas você não quebra Aí o Neymar mudou Porque ele ouviu todo mundo É uma porrada Atrás da outra Então cai Neymar Fica no ar Foda-se Agora o Neymar perdeu Copa América Copa do Mundo Porque botou a porra No pé no chão Então não põe Esse ponto de vista É bom E eu lembro muito De quem sofreu com pancada A vida inteira Mas não tinha essa personalidade O Sávio O Sávio era chamado De tornozelho de vidro De não sei o que Outro que sofreu com isso O Pedrinho também E no final a contusão Só joga contra você Porque dá a impressão Que você se machuca A culpa é sua Ainda mais quando é pancada Nesse ponto eu acho que a gente O Sávio apanhava Uma barbaridade Meu Deus do céu Demais E era rabiscando E era só no meio Só no meio Ele foi se proteger E melhorar um pouco Quando ele foi Para o Real Madrid A vida lá ficou um pouquinho Mais leve Porque a arbitragem Dá uma protegida Acho que é um jogo Que a arbitragem europeia Protege um pouquinho mais O Rica Vá para o seu bar Porque você passou muito Do que a gente combinou Imagina Você é um exercício Você é um cara Que eu gosto demais Não só de você Como pessoa O comentarista gosta Mais ou menos Porque eu discordo Tudo isso é fato Entendi Mas eu gosto demais De você e do fato De você ser um cara Que você pensa Totalmente diferente de mim E você Ao invés de desqualificar Você simplesmente Mantém ali E conversa O que tem que conversar E discorda E concorda E nós vamos discordar 200 vezes O problema é que Eu acho que Hoje em dia Falta o entendimento De que Se não fosse na internet Isso ia terminar Num show As pessoas esqueceram disso Então não precisa se matar Não precisa Só consegue Ele manda Manda um tomar no cu Manda outro tomar no cu Duas horas de trocação Daqui a pouco A gente se acerta Tá tudo bem O pessoal leva a sério demais O pessoal leva a sério demais É isso Marica, obrigado De novo pelo teu tempo Valeu É nóis Não sei lá Se a parada Está autorizada ou não Mas qualquer dia Se bobear Apareço lá No cara a tapa Não sei se vai rolar Se você desistiu Não, não Estou esperando você Estou esperando você Até hoje Eu acho que a mensagem Chegou pra mim Tu mandou errado Eu falei Ele ia mandar pra outro Bruno E mandou pra mim Sem querer agora Ele se fudeu E eu vou ter que ir Não, não, não Era você mesmo, babaca Então beleza Foi, valeu Eu ainda não me organizei Pra fazer Mas pode fazer sim Eu faço questão É nóis Obrigado pelo convite, irmão Valeu Abraço Vai saber sair do discord Ou quer ajuda aí Sei lá Vou fechar o navegador Porque pra entrar Foi uma pica assim Valeu Falou É isso aí, galerinha Riga Perrone com a gente Massa a participação de vocês Eu vi que tinha muita pergunta Muito comentário Eu estou vendo ele na outra tela Aqui Ele não saiu porra nenhuma ainda E nem vai conseguir Não conseguiu Não conseguiu Tem um Tem um xizinho Numa ligação aqui Num telefone Desconectável Vê se tu acha Achou? Aí, garoto Conseguiu Então é isso, cara Assim, eu entendo Que muita gente Acho estranho Acho esquisito E tal Mas estamos aí Isso não é um Não é pra ser uma coisa Entre gladiadores A gente está aí Pra trocar ideia Eu gosto de ouvir Cara, eu vejo muito Pode pá Flow De galera que pensa Diferente de mim E tal E aí você começa a pensar Qual é a lógica Por trás do raciocínio Da pessoa, né O João aqui Está fazendo baita resenha O Luiz Está falando Tem que conversar O Igor Excelente trocação Formiga Cara Acho que é a Bico Imbra Que ela é esposa De algum amigo Do Neymar Se eu não me engano Tem uma entrevista com ele Falando Conectando opostos É muito legal A série que ela tem No YouTube Inclusive E acho que a gente Precisa fazer mais isso Conectar o oposto Tem pessoas Que eu não tenho A menor condição De dialogar realmente Porque é uma parada Surreal Mas não é o caso